Olá, meus amados! Hoje é dia 14 de julho e é mais um dia que nós estamos aqui juntos, reunidos para esta partilha do Evangelho. Seja mais uma vez bem-vindo a este canal. E eu fico muito feliz de estar aqui, cumprindo esta missão de partilhar o Evangelho. Que algumas pessoas possam assistir este vídeo e rezar conosco, isso já me deixa muito feliz. Mas eu tenho percebido que a cada dia mais pessoas estão acompanhando este projeto. Então isso me deixa realmente feliz, porque é missão. Deus nos pede para espalhar o seu reino. Nós estamos vendo isso todo, né? Faz mais de uma semana que a gente está lendo Jesus falando ir de evangelizar, entregar a vida pelo reino, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o Evangelho, anunciar este reino. Então eu estou aqui e eu fico feliz de estar aqui cumprindo com esta missão que Jesus me confia. E eu fico feliz de ter você aí do outro lado. Que se não tivesse você aí, não valeria nada eu estar aqui. Então juntos, nesta caminhada, compartilhando este Evangelho maravilhoso em nossas vidas. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em Mateus capítulo 11, os versículos do 20 ao 24. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a censurar as cidades onde fora realizada a maior parte de seus milagres, porque não se tinham convertido. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Porque se os milagres que se realizaram no meio de vós tivessem sido feitos em tiro e sidone, há muito tempo elas teriam feito penitência, vestindo-se de silício e cobrindo-se de cinzas. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, tiro e sidone serão tratados com menos dureza do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás erguida até o céu? Serás jogada no inferno, porque se os milagres que foram realizados no meio de ti tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, vos digo, no dia do juízo, Sodoma será tratada com menos dureza do que vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, isso Jesus está falando pra mim. Uhum. E pra você. Nós somos sidone, nós somos tiro, nós somos corazim e nós somos Betsaida. Jesus está falando desse jeitinho assim, ó. Ai de ti, Patrícia Costa. Porque você não se converteu. Porque se os milagres que foram realizados no meio de vós tivessem sido um motivo de conversão pra você, e você tivesse se convertido, você ganharia o reino. Mas se você não se converte, se você não muda de vida, depois de tudo isso que está sendo realizado aí na tua frente, Patrícia Costa, ai de ti. Então, ele está falando isso pra cada um de nós. Coloca o seu nome aí. Porque todos nós precisamos de conversão. Ai de mim. Eu preciso dessa conversão diária. E Jesus tem realizado milagres e prodígios maravilhosos na minha vida. Eu sou o milagre de Jesus. Quando eu olho pro espelho e vejo o meu rosto, eu tenho que olhar pro milagre e dizer, eu estou vendo o milagre de Jesus. E quando a gente vai numa missa, você quer milagre maior do que olhar pra aquela hoste que é um formato de pão. É um gosto de pão. É uma substância de pão, assim, fisicamente falando. Mas, aquilo ser o corpo de Cristo. O milagre maior tá ali na nossa frente. E nós estamos visualizando isso e vivenciando isso. E ai de mim, se eu ver este milagre, se eu presenciar tudo que eu tenho visto, se eu ouvir esta palavra que me chama conversão, ai de mim, se eu não me converter. No dia do juízo, eu vou ser julgada pelo próprio Jesus, dizendo assim, ai de ti, Patrícia Costa. Porque, olha, eu falei pra você, eu te mostrei, a Bíblia tava lá, você lendo a Bíblia todos os dias, você rezando, evangelizando, você vendo todos os milagres e as graças sendo derramadas, e você não se converteu? Ai de ti. Ai de nós. Nós somos Sodoma. Nós somos Tiro. Nós somos Corazim. Nós somos Betisaira. Busquemos essa conversão, gente. Busquemos todos os dias. Mas a gente tem que mesmo clamar, sabe? Fala assim, Jesus, pelo amor que o Senhor tem por mim. Me alcança a graça da conversão. Eu preciso dela, eu necessito, eu não sou nada sem você, Senhor. Eu preciso da conversão. Eu quero pedir todos os dias, e você também peça. Todos os dias, converte o meu coração, meu Deus. Converte a minha alma. De sinceridade, mas de coração sincero, eu preciso dessa conversão. Porque eu não quero. No dia do meu juízo final, que vai ser particular meu, diferente do seu, cada um de nós temos o nosso. Mas eu não quero chegar no dia do meu juízo, no meu encontro com Jesus, e ele olhar pra mim e falar assim, ó. Ai, de ti, Patrícia Costa. Eu te dei tantas pistas, te dei tantos sinais, e você não foi atrás da conversão. Como é que pode? E agora? Que nós possamos buscar essa conversão pra nossas vidas. todos os dias. Nós encerramos com a oração do Pai Nosso, da Ave Maria e do Glória. Pai Nosso que estás no Céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.